Eita, negão, é doido! O prínio da pôr! Solte-nos e solte! Eita pôr! Pera aí, negão! Solta, meu filho! Eita, pé e bico da pôr! Olha lá, se tá filmando aqui o quê? Tá, aí! O que tá esse menino? Solta, meu filho, solte! Solte! Hoje é dia 28! É mais um do negão, segundo do dia! Solta, meu filho! Tem que soltar, pô! Solta! Solta, meu filho! Solta, rapaz! Solta, tá bom! Bora, meu amigo Aloysio! Cuide! Olha a soltura! É negão, viu? Dia 28 de dezembro! É o segundo do dia! É o segundo que bate! O terceiro que bate, o segundo que fica, viu? Isso aí já tinha batido uma vez! Ele tinha soltado! Cuide! É... Esse aqui vai especialmente... A... Todos do... Só dicas de manejo! É... Só aves top! É... Apaixonado por... Por azulão! Cuida! O grupo dos taboqueiros! Aves de luxo! Todos os grupos aí que eu passei! Que acompanha aí o... O dia a dia do... Galo Legão, né? Dia a dia não! As trajetórias dele, né? Chegando aos... A marca dos 102 livres... Na sua carreira! Cuide! É negão! Esse é diferente, meu filho! Show!